Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Começando pra vocês um vídeo que já tem um tempinho aí que eu não faço e que vocês gostam bastante, ultimamente tem me cobrado. E cobrem mesmo, quando vocês tiverem sentido falta de algum dos quadros aqui do canal, comentem, me mandem mensagem pra eu poder estar gravando pra vocês, tá? Que é, gente, o vídeo look com três inspirações de looks. E eu decidi trazer os três looks que eu tenho mais usado, assim, ultimamente, sabe? Os meus favoritos dos últimos meses. Eu espero que vocês gostem e quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Bom, vocês vão conferir aí, gente, os três looks que são os meus favoritos dos últimos meses. E são looks, assim, bem diferentes um do outro. O look mais casual, por exemplo, eu uso pra poder sair, resolver as coisas, ir nas lojas, ir ao supermercado. O look com vestidinho, uso pra receber em casa, uso pra poder sair com o marido. E um mais coringa, sabe? No qual a bermuda, gente, pode ser usada, tipo, com salto, com uma rasteirinha. Então dá pra usar diversas ocasiões. Eu mesma já usei na praia, já usei à noite pra sair pra jantar, já fui na igreja. Então é um look bem versátil. Todos eles são, né? Então depende aí do acessório que a gente coloca ou que a gente retira. O tipo de sapato, se é um salto alto ou se é uma rasteira. Tudo influencia no resultado final e acaba também deixando ele mais elaborado ou ele mais casual. O que é muito bacana é que você pode usar a mesma peça com vários tipos de composições e aí criar vários looks diferentes. São bem distintos. Quem me acompanha no Instagram, se você que tá me acompanhando aqui no YouTube e não me segue por lá, é By Paloma Soares, vai lá me seguir. Já viu algum desses looks. Então eu espero que vocês que me acompanham aqui no YouTube gostem também e vão lá conferir os três looks. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E aí, curtiram os três looks? Me conta aqui abaixo nos comentários qual você mais gostou. Se foi o primeiro, o segundo ou o terceiro. Qual você se identifica mais. O que você costuma usar ou acrescentar no seu look do dia a dia. Pra torná-lo um pouco diferente. Pra deixar ele mais do seu jeitinho. Ou até mesmo pra transformá-lo. Me conta aqui abaixo qual o seu acessório que não pode faltar. Me contem, gente, que eu amo saber também o feedback de vocês, tá? Se vocês quiserem mais vídeo look, vocês podem estar sugerindo os temas aqui abaixo. Sei lá, looks favoritos de novo. Ou looks de outono. Já que nós já iniciamos essa estação. Então comentem que eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Clique em gostei se gostaram desse vídeo. Se inscreva no canal se tá chegando aqui agora. Se você é inscrito e não recebe as notificações quando eu posto um vídeo novo. Você tem que ativar o sininho, tá, gente? Lembra de ativar o sininho pra você ficar sabendo sempre que eu posto um vídeo novo. E também tem que estar sempre interagindo. Porque o YouTube, ele observa tudo que você faz quando você se inscreve no canal. Se você dá like, se você comenta. Quando você interage, ele tá sempre aí te mantendo informado dos vídeos novos que aquele canal posta. Então não deixe de interagir aqui comigo também, tá bom? Me sigam nas minhas redes sociais. Muito obrigada por me assistir. Me beijinhos, fiquem com Deus. Não se esqueçam de passar no meu blog, falamossoares.com Pra conferir os looks com detalhes. E também saber um pouquinho mais das peças que eu usei, tá bom? Tchau!